Bom dia, sejam bem-vindos à CEO Conference Brasil 2023. Eu sou João Sá, eu sou diretor executivo do BTG Pactual, Head de Venture Capital pelo time de capital privado e serei o moderador desse primeiro painel da Tech Room. Gostaria de chamar o palco e convidar aos nossos convidados aqui, primeiro a Carol Lacombe, principal e diretora de community da Valor Capital, Pedro Melzer, sócio-fundador da IGA Ventures e Rodrigo Borges, co-fundador e sócio-diretor da Domo Venture Capital. Vamos falar de por que investir em Venture Capital no Brasil e agora. Acho que essa é uma boa forma de começar. Vou começar pela Carol. Carol, acho que como que você vem convencendo investidores a continuar investindo em Venture Capital no momento de maior baixa no setor, o momento onde o custo de oportunidade é mais alto? Como que você vem educando esses investidores em relação a ciclos, em relação à visão de longo prazo? Como que a Valor Capital vem fazendo isso, educando investidores em relação a classe de ativo nesse momento de maior baixa? Primeiro eu queria agradecer o convite de estar com o Pedro, com o Borges aqui. Então, acho que a coisa mais importante que a gente tem que lembrar é que Venture Capital é um ativo de longo prazo. Então, a gente não pode se apegar a momentos de ciclos curtos. Então, o nosso grande objetivo, quando a gente acorda todo dia, a gente precisa estar olhando qual que é a próxima tendência de tecnologia, quais são as grandes mudanças que estão acontecendo no mundo. Porque é aí onde a gente vai conseguir ter uma visão mais macro, mais de longo prazo e encontrar as oportunidades de investimento. Então, essa é a nossa grande missão. E isso que acho que a gente sempre precisa lembrar. Eu não posso acordar todo dia e ficar olhando se os juros vai cair, você vai subir, tchararararara. Claro, isso vai impactar o meu dia a dia, isso vai impactar o portfólio. Mas essa não é a grande missão. Então, essa é a mensagem que a gente passa para os nossos Elpis e educa eles em relação a isso. E a gente tem que lembrar também que Vici ainda é novo no Brasil. Então, a gente tem os primeiros ventajos dos fundos que estão aparecendo, os grandes retornos. Então, essa é a educação que a gente faz muito com os nossos Elpis, mostrar, dar essa tranquilidade que ainda é uma classe nova de ativos no Brasil. Mas esses fundos que entraram lá em 12, 13, tiveram bons retornos e isso é um entregável. Então, é sempre mostrar esse retorno já realizado e que é um ativo de longo prazo e tem que se lembrar em relação a isso. Não, bacana. Pedro, como que você vem fazendo isso na IGA, agora de casa nova? Como que você vem educando também investidores? E qual que é a importância desse trabalho de educação, de visão de longo prazo quando oferecendo essa classe de ativo para investidores? Perfeito. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, João, pelo convite. Obrigado aos colegas de painel, Carol e Borges. E muito feliz de estar participando do CEO Conference. Eu acho que é importante a gente lembrar da dimensão da nossa região. E não estou falando só de Brasil, estou falando de América Latina como um todo. A gente tem uma região com uma escala incrível. Quando junta os países da América Latina, a gente pode estar falando perto de meio bilhão de pessoas. E eu acho que o nível de ineficiência que a gente ainda encontra, sob qualquer ângulo que a gente olha, falta de produtividade, os problemas estruturais das diferentes indústrias dessa região, o venture capital tem um papel muito importante. O papel de encontrar modelos de negócios que vão endereçar essas ineficiências. E eu acho que isso é algo que veio para ficar. Eu acho que existe um humor do investidor local voltado para uma renda fixa, para uma classe de ativos de menor risco, que está entregando uma rentabilidade. Isso é normal nos ciclos que a gente vê, mas concordando com a Carol, a visão aqui é de longo prazo. Se a gente está investindo em empresas, empresas pequenas, seja no estágio CID, seja no estágio A, que é o estágio que a IGA Ventures foca, que é liderar uma série A, ainda é uma empresa com muito espaço para crescimento e, de certa forma, descolada do macro. Então, essas empresas que têm esse propósito de gerar ganhos de eficiência em diferentes setores da economia, ainda muito pequenas, elas tendem a ter um grande espaço de crescimento e isso compensar no tempo qualquer pico de taxas de juros que a gente está vivendo no momento. Bacana. Rodrigo, você que já está no setor há bastante tempo, acho que a gente conversou antes do painel e você comentou comigo, já estive em alguns ciclos parecidos. Então, conta um pouco para a gente o que esse ciclo tem de diferente dos demais, ou se tem muita semelhança e o que a sua experiência traz de conforto ou de mensagem para o investidor, para o empreendedor, para quem olha para essa classe de ativo, de como enfrentar esse ciclo de maior baixa. Perfeito. Obrigado também aqui pela presença. Abriu espaço para a gente falar de Venture Capital, que é sempre importante. Acho que grande parte do nosso tempo é captando e explicando o que é Venture Capital. E talvez seja legal comentar, pessoal que não é da indústria, a indústria é muito mais colaborativa do que competitiva. A gente compartilha muitos deals, busca ter uma oportunidade muito boa, vamos fazer essa startup dar certo, co-investe, realmente porque é muito pequeno e muito novo. Você estava comentando que eu estou empreendendo desde 1998, então passei pela bolha de 2000, entre ali 2005, 2006, começou a voltar um pouco o mercado de internet. Daí 2008, de novo, teve uma recessão, 2016 aqui no Brasil, tudo. Então, essa recessão, acho que tem algumas diferenças, porque primeiro aconteceu uma coisa completamente nova, que foi a Covid, que nenhum mercado, nenhuma indústria estava preparado para isso. Então, ela veio pós-Covid e que teve uma questão de ajuste de juros e injeção de capital e realmente os múltiplos, os valores de empresas de tecnologia, dado até por causa da Covid, subiram muito. Então, o que a gente vê é um pouco de uma normalização de preço. Tem um desafio que, no mundo de VC, ele ficou meio, talvez, desalinhado, porque é um pouco dessa escadinha do stage of investment do Venture Capital. A gente investe num estágio CID, talvez a gente seja a casa aqui que investe mais cedo nas startups. Depois a Valor, depois a IGA, e vai subindo essa escadinha até chegar lá num pré-IPO e o IPO mesmo das empresas. Como o preço da Bolsa caiu, o pessoal do pré-IPO parou de fazer pré-IPO e o Série C, D, parou de investir e a escadinha deu uma desalinhada nesse momento. Então, assim, tem uma questão de recessão, que depois a gente pode entrar até, vou se aprofundar um pouco mais, que passadas as recessões que eu já passei, me preocupa menos no impacto das startups, que é uma startup anticíclica, tem umas vantagens competitivas, sabe, correr aí uma recessão, mas tem esse desalinhamento aí na cadeia de investimento para os empreendedores. Então, acho que esse talvez seja, enquanto não realinhar, esse talvez seja um dos maiores desafios para o empreendedor, para as startups. Mas você entende que houve um ajuste para uma normalidade ou, de fato, é algo passageiro que tende a voltar para os níveis anteriores em termos de valuation, múltiplos? É um ajuste para um nível normal? Como que vocês entendem isso? Vou começar pelo Rodrigo, que estava comentando sobre esse tema. Perfeito. Assim, a níveis anteriores, você fala 2020 ou 2019? Porque eu acho que o normal, em 2019 já estava bem puxado, mas o que aconteceu em 2020 foi realmente essa precificação muito alta, então, até puxada pela Bolsa. E acho que tem duas coisas, quem estava comentando até antes aqui, foi puxada pela Bolsa e a tração de capital, não de Venture Capital. Então, em 2020, a maior parte do capital, quem investiu em startups, não eram de Venture Capital, eram Family Offices, Cross Funds, Head Funds. Para um Head Fund, vou colocar 10, 20 milhões, a conta não muda muito no bolo todo dele. Para um Venture Capital, faz muita diferença, é o dobro do valuation, o dobro do dinheiro que você está colocando naquele investimento. Mas acho que é legal você não comentar um pouco disso. Sim, sem dúvida. Pedro, você acha que é uma volta à normalidade, é um ajuste? Eu acho que agora sim a gente pode entrar em patamares sustentáveis. Eu gostaria, se me permitir, João, dar um passo para trás para contextualizar um pouquinho o porquê disso. Acho que o Borges comentou um pouquinho, mas de forma bem objetiva o que aconteceu foi o mercado de Venture Capital nos Estados Unidos e em outras regiões muito competitivo. E no Brasil nós começamos a ver casos, casos de empresas. Talvez a primeira do setor foi a Busca Pé, que o Rodrigo foi um dos fundadores, que a gente tem muito orgulho de ter tido. Mas a gente começou a ver muitos casos no Brasil. Casos de empresas como o iFood, casos de empresas como o Nubank. Empresas começaram a chamar a atenção do investidor global. E nós começamos a atrair muito desses investidores. Investidor de Venture Capital, Later Stage, olhando para a região. Investidor de Private Equity, olhando para a região. Investidores de classe de ativos adjacentes, olhando para a Venture Capital na região. E isso, de fato, trouxe uma certa poluição no mercado. Por quê? Porque estes investidores necessitam fazer cheques muito relevantes, cheques muito agressivos. E os empreendedores, vendo essa situação, não queriam perder a oportunidade de captar esses recursos. Então, começa uma artificialidade muito perigosa. Por quê? Porque os investidores precisam botar um cheque mínimo. Logo, eles não querem diluir tanto o empreendedor. Por consequência, o valuation fica muito agressivo. Enquanto o mercado está super quente e as empresas que estão apreciando estão sendo procuradas e estão recebendo valuations cada vez mais agressivos, a roda gira. E alguns stakeholders neste interim até podem vender, conseguir uma oportunidade de saída e realizar um bom retorno. Mas, se você parar para pensar que essas empresas, o capital que elas precisariam para crescer é muito inferior do que elas captaram, começa uma agenda, e por isso que eu acho que o foco tem que sair um pouquinho só do valuation, mas entender a dinâmica que deixou o mercado, de certa forma, irracional. Porque começa uma dinâmica, dentro dos ambientes de conselho, em que, para justificar aquele volume de capital importante, começa uma agenda de crescimento desenfreada, começa uma agenda de ampliação de produtos, vamos internacionalizar antes do tempo, vamos contratar mais gente do que precisa. E isso gera uma agressividade de crescimento imposta nas empresas que traz um risco adicional muito grande. Então, o que a gente vê, estava vendo nos últimos tempos agora, eram valuations muito altos, com uma agenda muito perigosa das empresas. Porque não adianta você pegar uma criança e dar muito mais comida do que ela precisa comer e achar que ela vai crescer mais rápido. Ela não vai crescer mais rápido, ela pode ter um problema de saúde se você der comida demais para ela. E foi o que aconteceu aqui no mercado. Nós começamos a ver empresas com uma agenda muito frenética e tendo vários problemas de crescimento. Quando o mercado começa a receber alguns yellow and red flags de empresas que não estão entregando, no mercado de ações, empresas públicas começam a ter uma certa depreciada, todos os investidores começam a olhar para as empresas que eles investiram e falam opa, acho que eu paguei caro demais, acho que a agenda que eu influenciei nessa empresa é uma agenda perigosa. E o que está acontecendo agora, o que é? São as empresas indo atrás do capital necessário para o seu crescimento, logo com valuations adequados. Então, eu acredito que agora sim nós estamos entrando num momento, num vintage, onde nós vamos ter empresas mais sustentáveis, com a chance de dar certo muito maior do que a gente estava vivendo nos últimos anos. Sem dúvida, acho que esse ponto, a gente teve dois anos, principalmente de pandemia, onde a captação na indústria foi o que foi nos cinco anos anteriores. Então, acho que acumulou um dry powder relevante. Estava até conversando isso com a Carol também, antes do painel. E eu acho que existe um, esse dry powder ainda está disponível. Então, que de certa forma traz um conforto para os founders, para empreendedores que estão ainda nas suas empreitadas. Mas traz ainda, eu fico me perguntando, será que já chegou a hora das boas oportunidades de formação do melhor vintage da história ou de um grande vintage em função de uma condição melhor de investimento? Ou esse dry powder ainda precisa ser consumido para a gente entrar numa escassez maior de recurso? E aí sim, a gente começar a ver boas oportunidades. E aí, Carol, comenta um pouco sobre isso. E aí, olhando para o... Acho que a Valor tem algo interessante que olha para quase todos os estágios. Então, esse efeito tende a ser diferente, num estágio mais early stage, num estágio mais late stage. Eu vejo esse... A gente no BTG olha muito para o late stage. O Boost Lab também é um veículo que olha para o early stage, mas a gente tem um... A gente vê esse efeito muito grande no late stage. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, olhando sobre os diferentes estágios das startups. Boa. Só deixa eu trazer um ponto que acho que é muito importante, antes de a gente entrar nessa discussão, que é em relação à evolução do mercado, que ela é crítica para a situação do Brasil agora de VC, que é talento. Acho que lá atrás, quando a gente estava em 12, 13, a gente não tinha um talento com experiência de fazer empresas em hypergrowth, de fazer empresas de expansão internacional de tech. A gente não tinha essa escola. E agora a gente tem. E com esse talento muito mais capacitado, não é que a gente só vai ter mais empreendedores e melhores, empreendedores mais experientes, mais empreendedores, fundadores e o C-level, management e por aí vai, capaz de passar por essa onda que a gente está passando agora. Então, na hora que a gente está no board e pede, olha, você precisa crescer dentro do seu valuation. Isso vai acontecer. Mas agora não é a base de qualquer crescimento. Agora você tem que focar muito mais em eficiência, no seu company design, como você vai reestruturar a companhia. E a gente tem talento que já passou por isso e sabe passar por essa mudança também. Então, muitos não, mas muitos já passaram. Então, eu acho que isso dá uma tranquilidade também, de certa forma, muito grande quando você traz esses desafios. Porque agora a gente não está olhando quando a gente... Por exemplo, como você falou, na Valor a gente tem em todos os estados, de pre-seed até Series C, que a gente faz no primeiro check. E quando conversa com o pessoal de growth, que o nosso time é dedicado exclusivamente para os fundos de growth que a gente tem, que faz Series B para cima, a conversa mudou bastante. Então, antes dos papos, há uns dois anos atrás, eram, e aí, como a gente vai fazer para crescer? Quais as novas avenidas de novas linhas de receita, produtos, dispensão internacional e tudo mais? Agora, beleza, como a gente vai diminuir o peso do SG&A em relação à receita? Como a gente vai trazer mais eficiência? Por quê? Porque agora as métricas, quando a gente está olhando, é, ah, qual é o número de funcionários em relação ao ARR dessa companhia? Onde estão as margens? E não o crescimento e top-line. Então, indo para esse ponto que você falou do multi-stage, ter esse conhecimento dentro de casa é muito bom. Porque a gente tem esse peso e esse feeling, essa mão no Series B, Series C, a gente tem companhias pre-IPO, e a gente também investe no pre-seed. Então, você trazer esse conhecimento e como esse mercado está sentindo para o começo da cadeia é crítico. E falando sobre o dry powder, acho que aqui é muito importante, porque você precisa ter muito esse feeling e essa comunicação muito com os fundos gringos também, não só os fundos brasileiros. Porque a gente tem fundos gringos, super renomados, que estão sentados em dry powder de mais de 7 bilhões de dólar. E tem vários. E esses fundos, nos últimos dois anos, não investiram, eles seguraram. A gente tem um delay de reação do mercado brasileiro em relação ao americano ao ajuste de valuation. E eles vão precisar começar a deploy. Mas agora está todo mundo waiting and see para ver, beleza, agora que teve esse ajuste de valuation, todo mundo vai ter que crescer, trazer eficiência para o mercado, quais vão ser as melhores companhias para a gente conseguir investir? Então, esse ano, está todo mundo sentado, reativando o deal flow, reativando as startups que a gente já conhece. Isso é across the board, acredito que todo mundo aqui está fazendo isso. Quais estão entregando as melhores métricas para ir quando o dry powder desses fundos gringos também voltarem até essa ativação dos investimentos. Porque eles precisam investir, você tem uma necessidade de deployment. E os brasileiros também, a onda volta. Mas, acho que só para estar isso no que você comentou, de como a gente vê isso no valor, então, Series B, Sees para frente e Growth, você sente mais essa contração, não tem como, porque é exatamente o que o Boris falou, você está mais perto do Pre-APO. E quando você vai para o Pre-Seed, ainda você tem uma área de criatividade, um ar para você crescer, para você tomar risco. Muitas incertezas que não tem como você falar esse múltiplo, aquele múltiplo, você daqui a quatro anos, não dá. É um veículo que você está investindo de dez anos em uma empresa muito, muito pequenininha, que ainda você precisa confiar no time. Então, aqui, o Valuation, você não vê um ajuste tão grande em relação ao Series B, Sees. Legal. Pedro, você já tem visto, a gente vê que, acho que a gente viu, que em 2020, 2021, as boas companhias, ou muitas companhias, alimentaram grandes montantes de capital. E boa parte delas conseguiu gerenciar bem esses recursos, de forma que estenderam bastante o runway e têm conseguido preservar esse capital até hoje. Eu imagino que essas companhias devem vir a mercado em breve. Como é que você tem visto isso na IGA? Já tem chegado essas companhias que preservaram capital por algum tempo, mas chegaram uma hora que tiveram que encarar o mercado? E quando elas estão vindo encarar o mercado? Como é que você tem comparado o que você tinha de oportunidade lá atrás com o que você está tendo de oportunidade hoje? Os termos já são outros? Já têm conseguido entrar em situações melhores, estruturas mais criativas? Eu acho, quando eu olho com otimismo o momento para a venture capital, é muito em função dessa nova dinâmica como um todo. E eu acho que, da mesma forma que os conselhos hoje têm uma agenda mais pragmática voltada à proficiência, na linha que a Carol descreveu aqui, eu acho que os empreendedores também estão com uma cabeça um pouco mais racional e menos eufórica. Então, não é que estou vendo muitas empresas que o caixa acabou, estão desesperadas e precisam de um capital a qualquer valuation e a conversa fica fácil porque ou eles morrem ou eles pegam. Não é isso. E não é essa agenda da IGA também. Eu acho que o que existe é um amadurecimento forçado. Então, o que a gente está vendo hoje é um empreendedor que tem outros atributos que ele busca quando ele vai conversar com o investidor. Eu acho que, tempos atrás, o empreendedor estava valorizando muito valuation e velocidade de resposta. E agora, o que ele está buscando é essa casa, ela tem dry powder, ela tem uma robustez para me acompanhar se eu performar nos múltiplos estágios? Sim ou não? Importante isso, porque não é que tem hoje qualquer investidor, por mais que tenha dry powder no mercado, e eu concordo com a Carol e concordo com você, João, eu acho que os grandes investidores eles estão olhando os desafios dos seus portfólios de 2020 e 2021, que pagaram muito caro. E devem estar com problemas sérios. Então, eu acho que, por mais que eles tenham condições de deploy e muito capital disponível, ainda vão segurar bastante tempo. Então, o empreendedor, ele está buscando. Este investidor, ele tem condições de me acompanhar na minha jornada? E a segunda atributo é como ele me ajuda a construir uma empresa sustentável. não é mais as referências de como é que eu cresço 3, 3, 2, 2, 3 vezes, 3 vezes, no primeiro, no segundo, 2, não é mais, é assim, como é que a minha empresa vira uma empresa que ela vai eventualmente queimar, mas queimar a caixa com controle, queimar a caixa com clareza dos motivos que está queimando e o que está sendo testado. É a qualidade do cash burn. Uma qualidade do cash burn e eventualmente ela ter uma clareza e aí eu acho, já trazendo um pouco para o perfil da IGA e eu tenho certeza que vários dos meus colegas pensam de forma parecida, mas a IGA nunca foi um momentum investor que investiu em uma empresa que acredita que é uma tendência que tem comparable e que independente dos econômicos com muito dinheiro ela ganha uma escala e com isso nós vamos flipar e ganhar muito dinheiro. Nunca. Nossa cabeça sempre foi de uma visão mais fundamentalista olhar a real saúde dos econômicos de cada empresa que a gente investe e eu acho que esta conversa hoje mais do que nunca ela está muito aderente ela está muito ela faz muito sentido é o que o empreendedor está buscando ele quer ser criticado mas você acredita que nessa escala então o meu business ele é saudável ou ele não é saudável e são essas oportunidades que a gente está vendo e logicamente num valuation muito mais racional. Nesse mês de janeiro a IGA vai anunciar um investimento num num Series Seed e vai e estamos terminando a dirigência num Series B num cheque de 12 milhões de dólares numa empresa espetacular que está falando de crescimento sustentável e então nós estamos realmente animados com o momento e acho que o mercado inteiro vai se beneficiar com esse amadurecimento forçado que eu descrevi. Legal Boris me conta uma coisa você que foi empreendedor depois veio para o outro lado da mesa como que num momento de maior baixa é o custo de oportunidade do empreendedor de deixar uma carreira ou deixar uma eventualmente uma posição executiva para empreender a gente via principalmente em 2021 que vários executivos de grandes companhias saiam das suas carreiras ou largavam as suas carreiras investiam em uma carreira uma trajetória empreendedora e captavam muito rápido o que fazia com que o risco daquela empreitada fosse naturalmente muito baixo como que você isso tende a ter um impacto na qualidade do empreendedor para frente ou é algo que não te preocupa como que você enxerga isso? O empreendedor vários me perguntam vale a pena empreender até olhando a pergunta aqui que é investir em venture capital no Brasil e agora para mim são três perguntas vale a pena empreender agora talvez acho que esse seja o ponto que você está colocando como a Carol colocou é um negócio de muito longo prazo acho que um bom empreendedor e um mau empreendedor eles tem uma coisa em comum que é tomar risco você vai largar tudo a primeira pergunta que eu faço para os empreendedores o nosso estágio é muito mais olho no olho entender a cabeça do empreendedor e ver se ele está preparado para essa jornada do que fazer conta porque às vezes não tem tanto número não tem tanta substância a empresa mas assim por que você está empreendendo agora por que você largou tudo às vezes você largou sua carreira deixou de trabalhar num banco uma consultoria uma carreira para estar empreendendo agora entendendo essa cabeça dele então se bom empreendedor e mau empreendedor estão tomando risco acontece que o mau empreendedor ele talvez queira flipar a empresa dele olhando a história da internet você conta na mão os casos de empreendedores que fliparam a empresa captaram o dinheiro cresceram e venderam às vezes nem captaram cresceram e venderam mas tipo Instagram WhatsApp e não eram no Brasil eu acho que esse é um ponto importante colocar então se ele está com essa cabeça eu estou com um produto muito bom eu tenho uma ideia boa é um mercado onde esse novo modelo de negócio essa tecnologia vão agregar muito valor eu estou resolvendo uma dor clara então assim se esse produto deixar de existir algumas pessoas vão sentir falta desse produto é outro ponto que a gente olha muito então ele tem esse valor o ganho é disruptivo então aí o ganho vai ser muito grande tem uma parte talvez o livro de cabeceira do empreendedor devia ser o do Ben Horowitz do A16Z que é Hard Things About Hard Things é fantástico eu li o livro e falava eu vivi cada uma dessas etapas aqui e ele fala lá você está fazendo um produto 10 vezes melhor do que o mercado está sendo servido hoje então você tem uma cabeça de longo prazo você vai usar um modelo de negócio inovador com tecnologia inovadora o mercado o que a gente vê às vezes ou se é o first mover ou ele está muito concentrado em grandes players que não estão preparados para essa disrupção ele vai ter um negócio muito grande lá na frente então vale a pena empreender e uma empresa com esses fundamentos eu acho que qualquer uma das casas aqui e do mercado querem financiar esse empreendedor querem financiar esse empreendedor pensar no longo prazo o fundo que a gente faz há 10, 12 anos então a gente sabe que demora para maturar a empresa ela não vai não vai dar um monte de sucrilhos para a criança e ela vai crescer anabolizar é muito difícil então a gente tem essa cabeça tem a cabeça dos estágios de investimento então a gente está investindo agora a gente já está falando com eles quem vai financiar o próximo estágio nossa grande preocupação até às vezes mais do que qual vai ser a saída a saída é super importante mas quem vai financiar então acho que se o empreendedor vem com bastante fundamento entende a indústria entende que existe oportunidade geralmente às vezes ele traz um track record do indústria que ele está que vai dar um diferencial para ele tanto entender na indústria quanto de experiência como a Carol falou porque você vem já mais experiente eu empreendi eu era estagiário fui empreender muito mais um sonho do que um plano a gente saiu tudo da faculdade mas ele traz experiência ajuda muito ajuda muito nesse crescimento dele e no final esse retorno vai dar para o fundo e para ele ele é o maior beneficiário desse retorno ele geralmente é o maior acionista individual ele é um investidor também então no final se o risco retorno da indústria da classe do ativo não for positivo você não vai ter bons empreendedores se você não tiver bons empreendedores você não tem bons casos de investimento você tem visto uma mudança de perfil de investidor na verdade de empreendedor nas companhias que você tem você tem olhado mais early stage acho que a principal diferença que a gente vê acho que agora é é muito a experiência do founder agora quando você olha no early stage você tem founders que já empreenderam mais de uma vez a gente está fazendo um seed agora que foi muito foi muito gostoso até fazer investimento porque era um founder que já estava no board aí ele vendeu a companhia falou assim cara eu acho que agora a gente já tem uma tese bacana vamos empreender então isso realmente acontece e é muito bom porque eu falei gostoso porque você já conhece a cabeça do founder você já sabe onde estão as fraquezas você já sabe onde ele evoluiu não evoluiu você já sabe onde você precisa dar aquele push a mais ou menos então isso é que acho que todas as casas já veem isso muito de você ter esse second time founder third, fourth e por aí vai então eu acho que isso é uma mudança que a gente vê mas tem um ponto que eu acho muito, muito bacana que acontece agora no mercado que adicionando um pouco com o que o Borges falou é que agora a gente vê founders também que viram vários failures vários founders que foram captar uns dois anos atrás três anos atrás que estavam ali empolgados valuations super alto vou flipar aí você fala é mas você não entregou na operação você não conseguiu crescer dentro do seu valuation que você prometeu que você achou que era fácil você crescer por quê? porque tinha muita liquidez no mercado tinha muito investimento você conseguia ir pulando de estágio a estágio com uma velocidade mais rápida e sem focar realmente tanto nos fundamentos então você vê founders muitos não indo empreender eu acho que é até bom esse perfil de founder não indo empreender que é aquele founder mais aventureiro que estava muito mais de olho nessa pedalada de um um stage para outro stage então acho que isso foi um um impacto que teve no mercado que você vê e outra coisa é que a gente também vê founders muitas vezes super sólidos mas pelo pelo cenário agora dos fundos não estarem focando o capital que eles têm em novas companhias mas sim no portfólio eles estão mais na retaguarda eles estão falando bem eu tenho caixa eu tenho runway deixa eu continuar focar na operação quando eu tiver as melhores métricas possíveis eu consigo segurar quando o mercado tiver uma leitura melhor aí eu vou para o mercado então isso é um é um outro uma outra coisa que a gente está olhando muito no deal flow que aconteceu essa mudança então isso isso é saudável de certa forma mas é interessante porque para a gente é um desafio que a gente tem que caçar mais assim não é que está tão simples você tem que ir lá achar acompanhar e tererê é bacana e você Pedro como é que vocês têm visto a mudança no perfil de founders entrando na companhia desentrando na começando quando você pega as companhias mais early stage você tem visto o perfil dos founders mudando sim eu acho que quando a gente estava vivendo vivenciando aí essa euforia que a gente já comentou acaba atraindo muito se por um lado atrai muitos investidores que a gente fala turistas oportunistas que não necessariamente tem uma alta convicção na classe de ativos mas querem participar querem de forma mais pontual também a gente atraiu muitos empreendedores oportunistas de repente começam os cases ah eu sou VP de um grande banco aqui mas pô o cara do meu lado aqui que era tá lá é founder de uma empresa que já recebeu 100 milhões de reais que o equity dele aí já começa a fazer conta de quanto é que vai valer o equity dele porque o equity já vai valer 10 milhões de dólares começa uma de novo elementos artificiais atrai muitos stakeholders que não são os stakeholders que vão construir essa classe de ativos no longo prazo o que a gente tá vendo agora é uma é uma grande esse ajuste passa por uma grande depuração no mercado onde muitos investidores que não tem uma alta convicção voltam para suas estratégias principais que não são venture capital assim como muitos empreendedores potencialmente empreendedores potenciais pensam duas vezes antes de ir para o mercado e às vezes começam a pensar que uma carreira tradicional num banco numa consultoria numa empresa seja mais seguro seja mais aderente ao seu perfil então a conversa hoje ela é vamos dizer a gente tem menos menos oportunidades batendo na porta como a gente tinha mas com uma qualidade significativamente superior então os empreendedores hoje eles estão preocupados sim com a sustentabilidade do negócio eles entendem o refinancing risk da empresa eles entendem que eles vão precisar de ajuda eles começam a ver casos e mais casos de empresas que captaram centenas de milhões trouxeram seu quadro de gente de 100 pessoas para 800 pessoas e tropeçaram então eles respeitam mais o fato de que precisa de experiência precisa de conversa precisa de gente mais sênior precisa de uma boa conversa com o conselho precisa de ajuda para construir um real business então essa conversa ela é muito mais sustentável ela é uma conversa que fomenta empresas mais duradouras então nós estamos convictos João de que o que a gente vai ter agora no Brasil na América Latina como um todo porque a IGAR a partir do Pátria pelo footprint do Pátria na América Latina como um todo a gente começa a olhar de forma mais ativa ativos fora do Brasil nós somos muito concentrados no Brasil até o nosso fundo 3 a partir do fundo 4 a gente começa a olhar Brasil e América Latina e a gente tem convicção de que a gente vai entrar em empresas não é valuations baratos mas valuations adequados com empreendedores absolutamente comprometidos com uma clareza com expertise naquilo que eles estão fazendo se reunindo de gente só olha empreendedores com custos de oportunidade muito alto onde eles poderiam estar em outros negócios menos arriscados mas a convicção deles é tão alta que eles estão comprometidos com o projeto e é esse perfil de empresa esse perfil de empreendedor que a gente está buscando que acho que a gente vai encontrar cada vez mais muito bacana acho que no final o empreendedor também está olhando sob uma ótica de vou largar uma carreira vou fazer esse investimento numa trajetória empreendedora qual que é qual que é o meu risco retorno aqui então não é muito diferente do nosso trabalho então acaba que eu tenho visto também projetos melhores não sei se a gente focou bastante aqui em empreendedor mas também projetos e planos de negócio muito mais sólidos acho que a partir do momento que o empreendedor quando toma a decisão de ir para uma carreira empreendedora tem um custo de oportunidade alto ele tem que ter muita certeza do projeto então como é que você tem visto isso Borges você tem visto projetos melhores também além de empreendedores também mais o empreendedor acho que a palavra resiliência dele é trabalhar muito ser resiliente e trabalhar muito tem um monte de empresa que você pode ganhar muito dinheiro mas tem a paixão ou a convicção acreditar muito naquilo então você está numa indústria disruptiva você está entrando no mercado novo com um produto novo às vezes você não tem é muito difícil você ter 100% de certeza aquele negócio o cara é louco ou é um gênio ele acredita naquilo ou não então assim existe uma margem de risco e de oportunidade então esses negócios ele precisa acreditar muito precisa ter convicção e falar não realmente eu vou fazer esse negócio mudar é uma montanha russa a carreira empreendedora 10 notícias ruins uma boa 10 notícias ruins uma boa então é difícil viver isso então assim você falou tem projetos melhores eu acho que tem projetos mais bem pensados e planejados o processo está mais maturado e mais bem preparado agora se aquilo vai dar um retorno incrível ou se vai crescer muito é a aposta que a gente faz e por isso que investir no Venture Capital é interessante porque ele faz a gente monta um portfólio e na hora que a gente monta um portfólio vai ter os outliers que vão dar um retorno absurdo vai ter os fund returners que vão pagar já o fundo para a gente vai ter algumas coisas que vão ficar no meio do caminho tem os write-offs que a indústria no Brasil a gente não fala muito mas tem write-off aqui também então montar esse portfólio diversificar para um investidor é interessante porque a gente vê muito investidor isso aí toda semana aparece meia dúzia de menino aqui eu vou investir eu posso investir direto mas ele não faz isso com uma metodologia montando esse portfólio e entendendo onde dentro desse portfólio onde estão as melhores oportunidades reinvestindo e continuando o financiamento então na sua pergunta é difícil saber principalmente no estágio se o projeto está muito melhor do que era antes mas ele vem mais bem planejado ele vem mais bem pensado ele entende que esses estágios são importantes e entende essa maturação a gente via no auge dessa segunda bolha vamos chamar assim empresas recebendo 3, 4 aportes em um ano não deu tempo de maturar a gente voltou para um racional de que as companhias que buscam capital precisam de capital ou tem um plano para usar aquele capital lá em 2000 a gente via muito pessoal eu captei 10 milhões de dólares preciso gastar isso o mais rápido possível para captar 20 e preciso gastar esses 20 o mais rápido possível para captar 40 não faz sentido você está captando pela captação não pela construção tanto é que isso pelo menos acabou lá em 2000 quando o cara captava o dinheiro ele dava uma festa isso acabou agora o pessoal investe em SEO SM e tal faz a empresa crescer mesmo então acho que existe esse ajuste sim e tem essa consciência melhor legal acho que a gente falou bastante da visão micro então a gente tende a formar um bom vintage em função de melhores empreendedores empreendedores mais resilientes projetos melhores uma racionalização de pontos de entrada ou de valuation e de valorização do parceiro de quem é o sócio que os empreendedores estão escolhendo muito mais do que ir para um valuation maior mas existe também uma influência macro então queria voltar também na pergunta 2 do título do painel porque agora e Brasil então começando pela Carol depois a gente pode passar para o Pedro e para o Borges como enxergar como escolher os mercados resilientes tão resilientes quanto os empreendedores necessários para a história de sucesso para que não tenha para que os portfólios não sofram tanto com variações econômicas ou mau humor de mercado então vamos lá eu acho que eu vou trazer uma visão provavelmente que vai ser diferente do Jorge e do Pedro porque a gente é um fundo cross-border então a gente investe desde sempre muito em Estados Unidos e os nossos retornos eles também absorveram parte dessa dinâmica então quando eu olho o vintage lá atrás dos primeiros fundos da valor a gente investiu em Coinbase a gente investiu em Udacity Stone que também foi um ótimo retorno para a gente então a nossa tese ela já foi construída olhando essa arbitragem entre Estados Unidos um pouco a Europa e Brasil e América Latina e isso é muito ventajoso porque você consegue brincar com várias variáveis desde a maturação do talento dentro de um mercado que você quer investir então eu estou falando de educação nos Estados Unidos ela opera diferente de educação no Brasil então isso é uma coisa que a gente olha e brinca com essa arbitragem a gente também olha como que estão a qualidade dos investidores para investir naquele setor onde eles estão mais evoluídos ou não quais são as tendências de tecnologia em que setores eles podem ser aplicados eu acho que também isso é crítico estou investindo em cripto estou investindo em inteligência artificial uma coisa é olhar inteligência artificial no Brasil outra coisa olhar inteligência artificial nos Estados Unidos e por que eu trouxe esses pontos porque esses são os pontos mais críticos que você tem quando você está olhando investir como um venture capital você tem que olhar se tem início de tecnologia o talento o timing de investir naquele mercado então quando a gente dá esse zoom out como casa de investimento e como que a gente play no macro essas são influências e aspectos que a gente tem leva em consideração no momento do investimento e usando cada tipo de veículo então acho que aqui é um quando você fala assim por que né por que Brasil ou por que agora a gente olha essas variáveis e toma essas decisões e quando você olha em geral acho que aqui independentemente da nossa tese por que que Brasil é tão e América Latina acho que não Brasil América Latina é tão interessante porque a gente olha China o mercado de venture capital tem as suas dinâmicas e deu uma segurada grande Europa você já não tem tantas ineficiências dentro daquele setor onde você tem essas oportunidades tão grandes Estados Unidos já é extremamente maturado e também já é um mercado desenvolvido então quando você olha a dinâmica de Latam ela tem esses elementos que estão muito próprios para a casa de VC entrar e trazer mais investidores gringos para cá quanto locais para investir no mercado nacional legal bom pessoal a gente acabou acabando o tempo mas vai ficar a resposta de vocês para uma próxima oportunidade acho que a Carol respondeu de uma forma super completa e eu queria agradecer a todos a todos a todos a todos a todos Legenda por Sônia Ruberti